A vida é um desafio constante. E em muitos momentos as pessoas precisam de uma orientação para encontrar o caminho certo. É por isso que como líder ou mentor, é fundamental que você dê às pessoas um ideal pelo qual lutar. Ao fornecer um objetivo ou uma meta clara, você ajudará as pessoas a encontrar um propósito em suas vidas. Isso lhes dará a força necessária para superar as dificuldades e continuar avançando, mesmo quando as coisas ficarem difíceis. Com o ideal em mente, as pessoas terão uma visão mais ampla. Isso lhes permitirá ver além dos obstáculos imediatos. No entanto, é importante lembrar que embora as pessoas possam estar motivadas inicialmente, elas ainda enfrentarão desafios e dificuldades. Elas podem fraquejar ou até mesmo cair. Mas cabe a você incentivá-las a continuar lutando. Você deve ser um farol de luz que as orienta, oferecendo o suporte necessário para que possam se recuperar e seguir em frente. A medida que você inspira e motiva as pessoas, você trará algumas da escuridão para a luz. Pode haver pessoas que se sentem perdidas ou sem esperança. Mas você pode ser aquele que as guia e as ajuda a encontrar o caminho de volta para a luz. Através da sua liderança e inspiração. Você pode oferecer uma nova perspectiva e ajudá-las a ver o mundo de uma maneira mais positiva e motivadora. Com o tempo, você verá que aqueles que estavam lutando inicialmente, começarão a florescer. Eles encontrarão a confiança e a força necessárias para realizar coisas maravilhosas. Talvez seja uma conquista pessoal ou um projeto que parecia impossível. Mas com a sua orientação e incentivo, eles encontrarão a coragem para avançar e alcançar seus objetivos. Não subestime o poder que você tem como líder ou mentor. Ao dar às pessoas um ideal pelo qual lutar, você poderá transformar suas vidas de uma maneira significativa. Com sua orientação, eles podem encontrar a luz no fim do túnel. E finalmente, realizar maravilhas. Por isso, lembre-se sempre da importância do seu papel como líder ou mentor. Mantenha-se motivado e inspirado. E continue dando às pessoas um motivo para lutar. Com sua ajuda, eles podem encontrar a força e a coragem necessárias para alcançar seus sonhos e criar um futuro melhor para si mesmos e para aqueles ao seu redor.